Algo mítico inexistente pode ser perigoso. O mito é uma criação humana que pode ter um impacto poderoso em nossa sociedade e em nossa cultura. A crença em coisas míticas, sejam elas deuses ou monstros, pode ser capaz de moldar nossa percepção do mundo e de nós mesmos. No entanto, quando essas crenças são baseadas em ideias falsas ou irreais, elas podem ser perigosas. A crença em coisas míticas que são claramente falsas ou inexistentes pode ser perigosa porque pode distorcer nossa percepção da realidade. Por exemplo, uma pessoa que acredita em conspirações fantásticas pode se tornar desconectada da realidade e perder a capacidade de julgar de maneira sensata e razoável. Além disso, a crença em coisas míticas pode ser usada como uma forma de controle ou manipulação por parte de líderes ou grupos sociais que desejam impor suas crenças e valores sobre outros. A crença em coisas míticas também pode ter um impacto negativo na saúde mental das pessoas. Crenças fantasiosas ou irracionais podem levar a ansiedade, estresse e até mesmo a psicoses. Além disso, a crença em coisas míticas pode ser um obstáculo para o progresso científico e tecnológico, já que pode desviar a atenção de questões importantes e levar a soluções ineficazes ou prejudiciais. Em resumo, a crença em coisas míticas inexistentes pode ser perigosa porque pode distorcer a percepção da realidade, ser usada como uma forma de controle, ter um impacto negativo na saúde mental e ser um obstáculo para o progresso. É importante que as pessoas sejam críticas e racionais ao avaliar suas crenças e questionem a existência de coisas míticas que possam ser perigosas.